Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o contrato de seguro, um contrato tão interessante e vamos falar sobre o contrato de seguro, se ele cobre ou não os prejuízos causados pelas enchentes, mais especificamente pelo veículo automotor, ou seja, os carros. Professor, cobre ou não cobre? Cuidado, hein? O que é importante você saber? O seguro, para que tenha essa proteção em relação a eventos da natureza, é importante que a seguradora e você contrate um seguro que tenha uma cláusula de seguro compreensivo. Como assim, professor? É o seguro mais completo. Se o seu seguro, se no contrato de seguro não tem essa cláusula, você não contratou o seguro mais completo, o chamado compreensivo, cuidado, você realmente não tem essa cobertura no seu contrato de seguro. Judicialmente, conforme a jurisprudência, você não consegue reverter essa situação, hein? Então, contra enchente, nós só temos realmente a cobertura quando isso é previsto em contrato, salvo não. Outra informação importante em relação à enchente é quando você tenta passar com o seu carro. Por mais que o seu seguro seja o seguro compreensivo, mais completo, se você tentar passar com o seu carro na enchente, enfrentar a enchente com o seu carro, o seguro também não vai pagar a cobertura do veículo. Isso é fato. Então, vamos lá.